Feita de dois riscos O vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos, é a minha cruz Sem esses dois riscos, não se tem Jesus Feita de dois riscos, é a minha fé Sem esses dois riscos, religião não é Um é vertical, o outro horizontal Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto Feita de dois riscos, é a minha fé Sem esses dois riscos, religião não é Feito de dois riscos, é meu caminhar Sem esses dois riscos, posso não chegar Um é vertical, o outro horizontal O vertical medita, o horizontal agita Feito de dois riscos, é meu caminhar Sem esses dois riscos, posso não chegar Feito de dois riscos, é a minha cruz Feito de dois riscos, é a minha cruz Sem esses dois riscos, não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feito de dois riscos, é a minha cruz Sem esses dois riscos, não se tem Jesus Feito de dois riscos, é a minha cruz Feito de dois riscos, é a minha cruz Feito de dois riscos, é a minha cruz